Tem o control de bola e por isso está por cima do jogo e vai colecionando oportunidade. Arrancada de salve, já nos atirou. Goal! Estava dentro do Vasco de Mouros! Que maravilha de Mouros! Que grande momento no futebol no exterior da luz! Que grande exibição do Benfica! Aos 59 minutos! Jonas com um ponto de pé fulminante! Faz o piso de encontro, o 3-0 do Benfica, o público levanta-se, a palma de um grande artista e eu estou arrepiado que o meu favor ainda! Mais um grande momento no futebol no estádio da luz, vem casas de pé para aplaudir o homem, já está com um objetivo hoje, para podermos falar dele. Jonas, Pus, Amato e Arco, a bola ainda bate na trava antes de entrar, é um golaço, o segundo da conta pessoal no avançado ex-Valência, o terceiro do Benfica neste encontro. Daaaamn!